E aí, pessoal, tudo certo? Mais um encontro de geografia aqui com vocês, professor Álvaro, e o tema da aula de hoje é a Rússia e o grupo de países do mundo. Bom, esta videoaula vamos finalizar o capítulo 21 do livro de vocês, certo? Bom, vejam só. Sabemos que a Rússia é um país que transita por dois supercontinentes, né? A Ásia, né? E uma parte está também localizada na Europa. Vejam só, pessoal. A Rússia, durante o período da Guerra Fria, era um país que tinha, querendo ou não, uma certa influência e importância dentro do cenário mundial. Não é que hoje não tenha, certo? Sim, tem. Mas, dentro do ponto de vista econômico, não é tão importante assim como era no período passado, né? E aí, com o advento do fim da Guerra Fria, consequentemente, né? A potencialização ainda mais dos Estados Unidos, esse país acabou ficando meio que desfavorecido. Mas não apagado, certo? Só que vejam só. Essas influências que ainda a Rússia, né, tem em suas mãos, né? Vai resultar também em aplicações ou atitudes ou situações que vai serpentear, vamos colocar assim, em alguns quesitos dentro do planeta, certo? A primeira questão que nós vamos trabalhar aqui, dessa influência da Rússia, é a questão da Crimeia. Veja aí no mapa, a Crimeia é esse país, né? Esse país não. É esse território que está aí, né, todo riscado com essas rachuras. Vejam só. O que é a Crimeia? Até então, a Crimeia era um território que pertencia à Ucrânia. Só que a população da Crimeia não se sentia pertencente à Ucrânia, e sim pertencente à Rússia, certo? E o que é que vai acontecer? Esse território, veja aí, pessoal, que é uma posição geográfica muito estratégica, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, porque está ali, ó, de cara para o Mar Negro, né? Que vai dar acesso direto à região da Turquia, né, Romênia e outros países que tem aí, né, nessa região do Mar Negro. E aí, o que é que acontece, né? Essa região é uma região estratégica porque passa muitos dutos, né, que leva petróleo e gás natural para o continente europeu, né? Veja, sai da Rússia ali, né? Passa pela Crimeia, entra na Ucrânia e distribui todos esses produtos pela Europa, né? Então, o que é que vai acontecer? Vitor Yanukovych, certo? Que era, até então, presidente da Ucrânia, ele vai querer fechar laços, né, relações comerciais, vai estreitar suas políticas com a Rússia para tentar desfavorecer, digamos assim, né, a Rússia para tentar aproximar a Crimeia da União Europeia. Lembrando, a população da Crimeia é uma população que se diz russa. Então, o que é que vai acontecer? A população vai protestar, certo? Constantemente por causa disso, né, que está sendo errado, como é que pode prejudicar os países que eles têm a sua identidade. Então, Vitor, ele vai ser destituído, certo, do poder e, consequentemente, a Crimeia vai passar aí por uma guerra civil, né? A Rússia, para tentar impedir esse conflito entre a população, manda o seu exército para a Crimeia para tentar pacificar a situação, certo? Bom, qual é a situação hoje da Crimeia, professor? Ainda existem conflitos? Sim, tá? Mas a Rússia tomou para ser a posse da Crimeia, tá? Mas aconteceu o processo inverso, né? Os laços econômicos agora foram cortados e vetados pela União Europeia. Ó, ninguém compra nada da Crimeia, ninguém comercializa com a Crimeia. Vamos tentar aumentar os impostos desses produtos que transitam da Crimeia para a Europa. Então, a Crimeia vem sofrendo essas perseguições e essas, como é que eu posso dizer assim... Digamos assim, esse enxutamento comercial por conta dessa relação com a Rússia, certo? Então, a gente tem aqui a questão da Crimeia. Avançando aqui, a Rússia também interfere na questão da Síria, né? O que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foram aqueles conjuntos de governos ditatoriais, né? Que aconteceram em boa parte dos países do Oriente Médio, alguns da África também, né? E resultou numa guerra civil, certo? E que guerra civil foi essa, professor? Quem era contra o governo ditatorial e quem era a favor? Né? O povo, ó, começou a se chocar. E onde é que a Rússia entra nessa questão? Veja, existia um presidente aí chamado Bachar Al-Said, certo? Que era o ditador. E que a Rússia vai apoiar esse ditador. Já o Estado Islâmico, certo? Que é tido como uma forma de governo muito, como é que eu posso dizer, radical, né? Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos condenam a forma de governo do Estado Islâmico. Mas que o Estado Islâmico quer se fazer presente na Síria para dar um golpe de Estado no governo ditatorial. Estão entendendo? Então vamos lá. Então, para não apoiar o governo ditatorial de Bachar, os Estados Unidos vai financiar grupos radicais existentes dentro da Síria. Então, veja só, vai ficar aquele confronto constante do exército russo e sírio, que é comandado por Bachar, certo? Os grupos radicais que são liderados pelos Estados Unidos e os confrontos que ainda vão existir por conta do Estado Islâmico. Então, o que é que vai acontecer? Essa guerra civil fez com que a população também se rebelasse, né? Vocês bem sabem, porque a gente já viu, que a Síria é um dos países do mundo que apresenta o maior número de refugiados, né? As pessoas saíram do seu país por conta desse confronto direto que projeção de vida praticamente não tem, não existe, certo? Eita, certo? Então, para tentar conter, diminuir e garantir a prosperidade síria, o que é que vai acontecer? A Rússia, para tentar amenizar a situação, pacificar a situação, assinou um acordo de cessar-fogo, certo? E o que foi esse cessar-fogo? Ó, vamos acabar com as guerrilhas, né? A gente não quer se envolver mais com esse governo ditatorial, deixa que o país se resolva aí, né? E também diminuir o exército russo dentro do país sírio. Para quê? Para evitar esses confrontos diretos entre os rebeldes e também contra o Estado Islâmico, certo? Bom, e para finalizar aqui, a gente tem esse mosaico do mundo sobre um quebra-cabeça. Bom, esse mosaico é fazendo jus, certo? A questão dos grupos que eles hoje se organizam em blocos econômicos, como a gente já viu. A questão do NAFTA, a questão do Mercosul, a questão da OPEP, a questão dos BRICS, que não é bloco econômico, mas é um conjunto de países emergentes. Então, esses países, eles se organizam hoje em potências mundiais. A gente tem o G7, o G8, o G20, que são os grupos dos 7, do 8 e dos 20 países mais importantes do mundo. A gente não pode estar deixando de citar também os países emergentes que cada vez mais crescem e que cada vez mais têm importância em tomada de decisões mundiais. Então, esse grupo de países, eles têm hoje, no cenário mundial, a questão da multipolaridade ou da apolaridade. O que vai ser a apolaridade? Não existe nenhum país que é polo de poder. Todos os países têm sua importância. Ah, pode ser aquele país que vende tomate, mas ele é o país que vende tomate no mundo, certo? Então, é uma importância dentro do cenário mundial e que a gente precisa estar organizando esses países de acordo com esses critérios, certo? Os industrializados, os que não são industrializados, os que são emergentes, os que são agrários, os que são comerciais, os que são turísticos. Então, todos esses grupos, eles devem ser encarados como um grande mosaico dentro de uma ordem mundial. Multipolar para alguns estudiosos e apolar para outros, certo? Bom, a atividade que eu deixo aqui para vocês é a leitura para a finalização do capítulo 21. Certo, pessoal? Até o nosso próximo encontro!